Aqui não tem pra não ser, aqui só de todo mundo Aqui só de viado, sapatão, monel, cabal O mundo não fez isso não Aqui não te daré, não só de todo mundo Está escondada, não sai por onde tem Começa a dançar, a gente não quer dançar Só de galera vai te te ver, tem, tem, tem E a história não te confundou, sai só que o sol É pra mim, dançando, até você tá ligada Papando, para do baile pra mim, dançando Deixa eu me jantar, não tem, 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 tem E a história não te confundou, sai só de todo mundo É pra mim, dançando, até você tá ligada Papando, para do baile pra mim, dançando Deixa eu me jantar, não tem, 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 tem Tem, 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 tem Preparam